E aí galera, eu sou o Inifante, eu sou repórter por um dia aqui do Salada Mista. O assunto de hoje é sobre amigo ou beberrão. Sim, aquele amigo que bebe, dá um trabalhando no dia seguinte. E aí, vamos conferir o que o pessoal tem a dizer sobre isso? Vamos ficar doidão! Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, 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 tô ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, olha o jeito que eu tô Chapado, travado, perdi o rumo...